Pronto. Eu tenho um problema para ser do dia da mulher para trazer Jane, só que Jane já tinha um compromisso em Caipó para ir. Ela é linda, né? Porque ela é atleta e a gente... Mas aí depois eu vou trazer essa aqui, Jane, sabe? A gente... Com certeza, vai ter... Tem muita gente para vir. E é muito... Foi um... Dois, três, quatro. Fala aí, oi. É um... Oi, oi, oi. Oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. O quatro. Oi, são... Seu é o quatro. Oi, oi, oi. O de Vani é o dois. É? Um, dois. Fala aí você. Oi, eu sou o quatro. O quatro é... Oi, oi, oi. Júnior. O Júnior é o quatro, eu sou o três. O Mãe é o dois. O Mãe é o dois. O Mãe é o dois. O Mãe você deixa o aberto, né, Marcelo? A gente sabe. Tá certo. Obrigada. 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 Boa noite a todos que sintonizam na Rádio Princesa da Serra 104.9 FM e o pessoal que acompanha através do Instagram do São Paulo Serra Negrense. São exatamente 19 horas e 20 minutos, eu sou Rogério Sende e está no ar o programa Sintonia Esportiva com o projeto São Paulo Serra Negrense. Boa noite a todos os ouvintes da 104.9 Princesa FM e você que nos acompanha pelo Instagram do São Paulo Serra Negrense. Hoje estamos aqui nos estúdios da rádio recebendo a família do nosso atleta Luiz Alonso que faz parte da categoria sub-15 do nosso projeto São Paulo Serra Negrense. Juninho, Vaninha, desde já sejam bem-vindos e a gente agradece muito a participação de vocês aqui conosco para a gente bater um bate-papo sobre o projeto. Então agradecemos a Vaninha, Juninho e Luiz Alonso que aceitaram o nosso convite e vamos dar início. Que eu não chamo de entrevista, é um bate-papo que teve mais descontraído com todo mundo. Pronto, como aqui eu já apresentei a vocês que nos acompanham e como o Rogério disse, Vaninha, Juninho, não é uma entrevista, é um bate-papo porque quando a gente iniciou esse programa convite do nosso amigo Léo, eu sempre disse, Rogério, a gente vai querer levar as famílias dos meninos lá e Rogério disse, mãe, mas será que vão aceitar o convite? Eu disse, a gente vai estender o convite. Iniciamos aqui com a família de Caí, que é a quem eu deixo o abraço aqui para a Mocuinha, Gabriel. E hoje a gente estendeu o convite da Vaninha, Juninho e eles aceitaram estar aqui conosco. Então Vaninha, Juninho, sejam bem-vindos. Boa noite, Eliane, boa noite, Rogério e a todos que nos acompanham através da Princesa FM 104.9. É um prazer para a gente estar aqui, nós agradecemos esse convite, para a gente é uma honra. É uma honra também poder ajudar, contribuir com o projeto, a qual eu parabenizo Eliane e Zé Nilo, também Rogério aqui, pelo apoio a esse projeto. Nós sabemos que quantas famílias, quantas crianças não se são, são incluídos, incluídos nesse projeto, são beneficiados por esse projeto. Então o projeto será sempre um apoio poder contribuir e apoiar, fazer cada vez mais o projeto crescer e apoiar mais crianças, mais adolescentes. Nós temos Luiz Alonso, nosso filho, que faz parte do projeto, é uma satisfação imensa para nós saber que ele tem esse apoio, como também para outras crianças, que a gente sabe a realidade, conhece a realidade de muitas crianças e que nunca teve uma oportunidade. Então a gente parabeniza vocês e deseja que cada vez mais o projeto cresça, para que se multiplique, para que possam outras crianças também possam vir. Vaninha, muito obrigada pelas palavras, é uma satisfação para a gente. Então assim, Vaninha, como você disse, a oportunidade que Luiz Alonso tem, como outros meninos também tem, que muitos não tiveram lá atrás. Que Zé Nilo sempre costuma dizer que esse projeto, para ele, é uma satisfação muito grande em poder contribuir para esses meninos participarem de campeonatos, que ele tinha vontade lá atrás de participar e nunca teve a oportunidade. Então assim, você, como pai, vocês como os pais de Luiz Alonso, vocês veem alguma mudança nele depois que ele começou a participar? Porque Luiz Alonso é aquele menino timidozinho, está lá no jogo, mas eu fico, Luiz Alonso, vem aqui, ele vai, é timidozinho. Então assim, é o jeito dele, mas eu quero saber de vocês se mudou alguma coisa na participação de Luiz Alonso nesse projeto. Com certeza, Eliana, mudou muito e mudou para melhor. Porque o Luiz Alonso é assim, tímido, isso é notório, as pessoas já percebem. E com esse projeto, ele existe um entrosamento, já com colegas que fora da sala de alvo dele, com os colegas do projeto, que ele já se entrosa, já tem uma amizade diferente assim, se expandindo as amizades. E também, ele através do projeto, aprendendo esse compromisso, compromisso que tem que ter, a disciplina que tem que ter, né, sempre respeitando o direito dos outros colegas, o horário dos colegas. Então, assim, tem uma mudança, sim. Da mesma forma que tem uma mudança, que a gente percebe a mudança, que a gente percebe a mudança da Carla Luiz Alonso, eu acredito que em todos os adolescentes, os outros adolescentes também, aconteceu essa mudança, as famílias percebem essa mudança. É, Vani, e a gente sempre fala isso pra ele, né, que não é só o futsal, não é só a questão do jogo em si, mas é a questão de um trabalho coletivo, de saber respeitar, como o Zé Nilton sempre passa pra eles, quando a gente, principalmente, sai pra competições fora da nossa cidade, vamos saber entrar e vamos saber sair. A hora do jogo, tudo bem, é lá jogado, mas depois tem aquele respeito, terminou o jogo, respeitar o adversário, e toda essa temática, né, que a gente sempre diz a eles. E também, Vani, é sobre essa questão, né, que como tu falou aí, que o projeto promove também valores importantes, né, como o trabalho em equipe e respeito entre os participantes, como você disse, que ele já tem aquela questão de uma disciplina, de ter um horário, tudo, e participar, e também de expandir as amizades, né, também não ficar só naquele grupinho, assim, da escola. Então, ele já teve a oportunidade de ter essa participação com outras pessoas que ele não tinha, não é verdade? É verdade, né, e também, assim, Luiz Alonso, ele nunca, antes do projeto, ele nunca tinha saído sozinho, sem a gente. E com o projeto, ele já foi de cidades fora, né, o ser idosão mesmo, que o projeto participou, e eles foram, e também aprendendo, assim, eles aprendendo que não só precisa ganhar, é uma competição, mas que o mais importante é você participar, porque se numa competição, numa partida de futsal, são dois times, então um ganha, um perde, ou empata, mas, assim, o que vale é o esforço, né, cada um que quer ganhar, e eles estão aprendendo isso, não só ganhar, mas o que vale mais importante é participar. E também aprende o quê? Quando eles se deslocam para outra cidade, eles sabem que eles têm a responsabilidade de estar ali cumprindo a obrigação e sendo disciplinado, né, vocês dão as ordens, vocês vão estar lá responsáveis por eles, mas eles precisam saber que têm que cumprir. Então, isso aí serve para o crescimento de todos. É muito importante, porque a gente sabe que eles vão crescer e vão voar. E nem toda hora nós vamos estar ali para orientar, então eles aprendem muito com isso. Então, é gratificante, né, ver esses adolescentes, quando eles saíram, a gente, muitas vezes, a gente foi lá ver a saída deles para as competições, né, e vi, assim, eles tudo entrando, se entrava no ônibus, entrando na fila, tudo com aquela euforia e sabendo que iam para uma competição, mas existia o respeito, eles já tinham a noção que tinham que respeitar com quem ia jogar, o adversário, né, independente do resultado. Então, era para participar. É, Vânia, e é sempre assim, como você disse, essa questão deles saírem, eles vão tendo mais uma segurança neles mesmos, né, porque a gente, como pai, nunca vai sempre estar por perto para estar ali. Então, eles também vão criando essa, vamos dizer assim, uma responsabilidade com eles mesmos, né. E eu costumo sempre dizer, a ausência dos pais de vocês, então, eu converso sempre com eles, eles sempre estão ali, eu sempre estou orientando, a questão de não poder sair do ginásio, onde a gente está, se vai sair, sempre tem um adulto para acompanhar, porque a gente também tem alguns pais que podem nos acompanhar e acompanhar, então, a gente também já tem esse suporte. E eu fico ali sempre orientando eles, e graças a Deus, nunca tive nenhum problema com nenhum dos meninos, eles sempre estão ali me obedecendo, quando eu digo, não, se eu for pai de vocês, vocês têm que me obedecer, porque é uma responsabilidade que a gente tem. Vocês têm aquela, vamos dizer, vocês confiam os filhos a gente, então, eu costumo dizer, então, eu tenho que estar de olho em vocês, então, tem que obedecer. Então, quando chega, também na hora de descer, no transportar, a gente faz, já chegou, vão direto para casa, mas, graças a Deus, até agora, não tivemos nenhum problema, a gente já saiu, já passou o dia fora, e deu tudo certo. Então, Vaninha, também a gente agradece, né, essa confiança que vocês têm de entregar os filhos de vocês, a gente, e a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. E Luiz Alonso, é o jeitinho dele tímido, mas é o jeito dele, sempre dá certo, e quando ele entra lá, está jogando, está comprometido com o time, e tudo mais. Vaninha, e vocês, nessa mesma temática que a gente está falando, vocês, Juninho, sentem que o projeto promove valores importantes como trabalho e a equipe respeita entre os participantes, não só entre os participantes, mas entre as pessoas que a gente tenta formar cidadãos. A gente sempre costuma dizer a eles, Vitor é o treinador do Sub-13, e agora a gente está com o Filipe Bell, que chegou para também contribuir com o Sub-15. O Filipe Bell, que é o treinador agora, do Sub-15, a gente diz, eles estão lá como professores, então existe aquele respeito que eles têm que ter, porque eles não estão lá só ensinando futsal, e sim, a gente está lá para tornar esses meninos cidadãos de bem, né? Eles não estão lá, hoje eles podem não querer ser um jogador profissional, mas estão lá promovendo outros valores, como está aí, teve aqui em cima de uma entrevista, se não der certo eu ser um jogador profissional, mas eu posso ser um técnico, eu posso ser um auxiliar, então eu estou envolvido nisso, não só, eu quero sim ser um jogador profissional, mas se não der certo, a gente vai seguir na temática, então já de outros valores, eles já estão bem conscientes, né? então assim, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, também. Exatamente, Eliana, a gente já percebe, essa semente que foi plantada no São Paulo, Serra Negrense, ela se desenvolve dessa forma, olha como ele já se referiu, assim, se eu não for um jogador de futebol, eu posso ser um técnico, eu posso ser um outro profissional envolvido com isso, ele já aprendeu, né? que a responsabilidade, a disciplina, sai dali, ali ele já tem uma certa disciplina, e que pode desenvolver, que não precisa ser somente um jogador, porque nem todos conseguem, né? Tem a habilidade para ser um jogador, então ele já pode desenvolver uma outra coisa, naquilo que ele gosta, né? E também quanto assim, hoje a gente vê e se percebe que hoje vocês, o projeto já dá um apoio quanto a um treinador, né? E eu vejo assim, hoje a realidade é diferente, o mundo que a gente vive oferece todas as oportunidades, várias oportunidades, seja o benéfico, não é, e diante de uma sociedade onde a adolescência vive no mundo onde assim, os pais infelizmente não tem mais aquela disponibilidade de acompanhar os filhos diariamente, eu já estou me referindo a mim como mãe, na minha infância, minha mãe acompanhava diariamente, né? Porque era mais a que trabalha em casa, e poderia me acompanhar diariamente, mas eu já não posso acompanhar diariamente meu filho, porque eu saio para trabalhar, meu filho fica. Então, no momento que ele está envolvido com o projeto, ele vai estar ali, alguém vai estar acompanhando, ele tem uns treinadores que já estão vendo e que ou não são professores, vão disciplinar e ele vai estar aprendendo. Na infância da gente não tinha essa oportunidade, eu digo muito, por exemplo, Juninho, Juninho que gostava do futebol, ainda gosta até hoje, é um atleta, mas ele não teve esse apoio de ter um treinador, de ter um projeto assim, ele saiu e iam sozinhos, né? Se juntavam aquela turma, iam praticar o futebol, iam treinar, formavam as suas equipes, mas não tinha esse apoio. mas também era uma realidade que não precisava de tanto acompanhamento, porque não tinha tanta oferta de várias coisas ilícitas como vê hoje. E que ou não, o adolescente, ele ainda não tem um pensamento, não tem ainda uma personalidade formada, ele muitas vezes se deixa levar. Então o projeto assim, é de subimportância, é essencial para mudar e se retornar esses adolescentes hoje, num futuro cidadão de responsabilidade. Certeza, Vânia. Juninho, se você quiser complementar aí como era no seu tempo, os jogos para esses meninos que tem hoje aí, uma facilidade muito grande, que hoje, graças a Deus, aqui em Serra Negra a gente tem várias quadras, hoje a gente tem mais uma oportunidade, hoje a gente tem um projeto também muito bonito na nossa cidade que é o Mais Vôlei, aí tem a escolinha que oferece o município, então eu costumo dizer, o projeto São Paulo Serra Negra, ele veio para somar com tudo que já tinha, né Vânia? Porque os meninos que jogam pela prefeitura, vamos dizer assim, os meninos que estão no Mais Vôlei, os meninos do projeto São Paulo Serra Negra, são aqueles mesmo meninos que estão, então assim, a gente veio para somar, todo mundo junto, então eu costumo dizer que no seu tempo, com certeza, era tudo mais difícil, né Juninho? E mesmo assim, vocês ainda jogavam, eram muito felizes, vamos dizer assim, hoje em dia, Rogério, Luiz Alonso, como os outros meninos, eles têm mais uma facilidade de tudo, então, se você quiser contar um pouco, pode ficar à vontade, aqui é um bate-papo, a gente está tudo... daquele que você jogou, não sei o que... Boa noite, agradecer ao projeto de São Paulo, da PC e da FM, principalmente a Deus, né? Aqui, é porque é o seguinte, na minha época, assim, eu tinha um treinador, eu tinha um treinador, que era um amigo, era uma pessoa que fazia aquele projeto de escolinha, era muito bom, eu participava, tanto os projetos de vôlei, como de futebol de campo, como futebol de sala, eu participava das seleções de dois anos, eu acho que era uma prática que tinha duas anos, as mãos adaptadas que eu passei mal. Eu gostava muito, porque a gente tinha uma disciplinazinha também, não é um projeto como o São Paulo, o futebol com o rujo, porque o projeto de São Paulo, ele é mais organizado, tem uma coisa mais organizada, mais uma dinâmica, assim, para desenvolver, eu acho, era a prática de futebol, né? Escolinha, mas a gente tinha disciplina, tinha horário, tinha tudo, era muito bom, eu participava de muitos campeonatos, a gente praticamente terem batido no tempo do Escolinha, a gente tem muitos documentos de provas lá, comentei todos eles, fotos e tudo, e gostava demais, eu acho que eu participei tudo do Escolinha, eu acho, aí hoje eu estou vendo uma coisa assim, meio semelhante em relação ao projeto de São Paulo, o projeto de São Paulo é uma coisa assim, que a gente, eu quero ter um futebol para sempre, mas ele é muito duro, às vezes eu não quero nem tudo, eu quero estar lá, mas ele não quer que eu esteja lá para ver, a cozinha é muito bruta, eu estou assim com as coisas, papai, não sei o que, aquela coisa, mas eu gosto, eu deixo ele à vontade, porque, outra coisa, quando eu deixo assim na vontade com vocês, praticamente, eu estou assim em casa, eu tenho aquela tranquilidade, aquela segurança, nem me importo, nem fico feliz com assim, dele estar lá, e estar feliz, é um jeito que é, deu certo, foi bom, tal, esse papai fiz um bom, aquela corretora, aí, isso é satisfatório para a gente, para a gente, para a gente, no meu tempo, era dificuldade de, estrutura, de campo, a gente não tinha campo, era aquele local, daquele ginásio, era parte do campo, muito ruim, pedregulho mesmo, e outra parte, mas a gente jogava, e gostava, a gente participava, todas as competições, salão, era só o clube, o clube era com daqui, nessa parida, aquela quadra do clube, não existia, mas era fantástico, a gente teve, gostava, aquela coisa boa, e eu acho que, por você aí, tanto parabéns, aí acho que, como o caminho certo, acho que o Mundo aí, tem que desenvolver, coisa que não mexa, com outras coisas, como droga, bebida, essas coisas, você está no projeto, está fantástico, isso aí é só o que a gente agradeceu, você. Juninho, a gente é que agradece, a gente fica aqui até, sem palavras, que eu fico, quando eu escuto isso dos pais, dizer que fica muito feliz, a gente é que fica feliz, em ter esses meninos, que eu costumo dizer, que Deus me deu um, eu gerei um filho, e ele, agora me deu vários, porque Rogério é mais velho, do que todos, né, eles são, de 11 a 15, Rogério já tem 16, então assim, eu olho para eles, e vejo como se eu estivesse olhando, realmente, para o meu filho, e, eu fico agradecida demais, aqui em nome de Zé Lito, e de toda a minha família, que a gente faz de coração, não é como diz, fazer um pouquinho, nesse mundo, de tanta coisa, que a gente vê, a gente vai fazendo, um pouquinho de diferença ali, eu fiquei até surpreso, nessa hora do Zé Lito, pela, eu achava ele meio tímido, como se passa, mais velho, aí ele, ele abraça esse projeto, gostou, e parece que ele se dedica, uma coisa assim, que é do coração, eu vou, e não tem aquela, volta assim, eu estou com raia, com caldista, eu vou lá em cima mesmo, eu fico feliz demais, acho que nunca tinha visto, uma coisa assim, parecida, foi muito bom, muito bom dele, eu agrade, agradecer a você, que está meu filho, que está nesse projeto, e é como eu disse, né Juninho, como você falou, é surpreender, eu acho que ele, até me surpreendeu, porque Zé Lito, ele é tímido, ele é tímido, e quando a gente sai, que procura, está Zé Lito já dando, uma entrevista, e é como eu costumo dizer, a gente não está levando, o nome de Rogério, nem o meu, nem o de Zé Lito, a gente está levando, o nome da nossa cidade, principalmente, porque onde, Serra Negra chegou, os meninos do São Paulo, aí vem, vem mim, onde a gente chega, a gente traz, o pessoal da própria cidade, para torcer pela gente, é isso que eu acho, assim, magnífico, em Ouro Branco, no Ser Idosão agora, o pessoal, eu estou torcendo por vocês, eu quero que vocês ganhem, quando a gente ganhava, que saia de uma partida, o povo estava mais feliz, do que a gente, então isso para a gente, é muito gratificante, porque a gente está levando, o nome da cidade, eu não estou engrandecendo, meu nome, nem o da minha família, é o nome da cidade, é os meninos, então assim, quando a gente chega, até uma pessoa, para pedir aquela ajuda, eu não estou pedindo para mim, até porque, eu estou pedindo para os meninos, então, graças a Deus, que até onde a gente chegou, a gente não recebeu um não, e sempre fomos atendidos, e isso para a gente, é muito satisfatório, porque são pessoas, que chegam e dizem, não parem, pessoal da nossa cidade aqui, eu agradeço demais, a população de Serra Neiva, não parem com o projeto, eu digo, a gente não está pensando não, a gente só pedra de sabedoria, e que os pais confiem, e a gente vai seguindo, até enquanto, vocês confiarem, aos filhos de vocês, e isso para a gente, é muito satisfatório. a razão, por exemplo, no meu tempo, tinha escolinha, aí a questão, eu vejo isso assim, de vocês, vai existir para vocês também, porque, no meu tempo, tinha escolinha, quando eu chego em São Bento, hoje, que é uma cidade, mal frequente, e eu estava na zona rural, um dia desse, eu estava na zona rural, um menino, e disse, esse menino jogou na escolinha, aquela é a satisfação que a gente tem, que a gente jogou na escolinha, tem respeito, aquela coisa bacana, aí, se a gente chegar hoje assim, futuramente, eles vão dizer, rapaz, era do projeto de São Paulo, isso aí era uma coisa satisfatória, eu tenho muito amigo hoje assim, que está na escolinha, no esporte, e tal coisa, isso é muito bom, porque as amizades, que a gente constrói, né, Juninho? Onde você chega, você está construindo amizades, isso é muito bom, porque, aí o pessoal de Serra Negra, então, é o nome da nossa cidade, que a gente está levando, e não só o projeto aqui no Rio Grande, como agora a gente já avançou, para a Iba, né, Roger? E tem a parceria também com os treinadores, que indicam o jogador, para vir com o projeto, e a gente indica também para ele levar, e assim, e assim, é aquela parceria, então, se transforma uma parceria muito boa, isso é, quer ou não, essa parceria, essa, o projeto, como você disse, leva o nome, no seu idosão, no seu idosão, no seu idosão, Luiz Alonso, um dia estava, né, para o seu idosão, e eu estava em casa, e de repente, eu recebi uma foto de Luiz Alonso, né, e, aí era o que? Era o Paulinho, vereador, de ouro branco, né, presidente da Câmara, que ele me mandou, a foto disso, olha aqui, Vaninha, seu filho, quer dizer, eu não esperava, né, ele me mandar isso, mas ele disse que procurou saber, e disse, foi dizendo, e disse, alguém conhece Vaninha, e disseram, é filho de Vaninha, olha o filho de Vaninha, ele tirou a foto e me mandou, isso assim, a gente vê, o entrosamento, e, muitas vezes, eu quanto mãe, assim, isso é gratificante, porque uma pessoa que me conhece, procurou saber se alguém me conhecia, e já mandou uma foto do meu filho, que ele ou não, ele está lá sendo uma pessoa que a gente está observando meu filho, que qualquer coisa, qualquer situação que porventura pudesse acontecer, ele estava lá, e alguém ia dar uma palavra por ele, né, então, é isso aí que vai se tornando, o entrosamento de amizados, vai se expandindo, vai gerando, assim, essa confiança, tanto para eles que vão, né, como também para as pessoas que conhecem a gente, que, sabe, ela encerra nele, então, procura saber se alguém conhecia, exatamente, é, e nessa temática, né, como a gente está aqui, eu vou perguntar assim, como vocês enxergam o papel dos pais, no apoio ao desenvolvimento esportivo e pessoal dos jovens atletas, nesse projeto, não só no projeto, como um todo, numa sociedade, né, como vocês enxergam, assim, os pais, porque eu costumo dizer, a gente, os pais são nossos parceiros, a família, então, assim, nós somos a família São Paulo-Sterran da Igreja, juntamente com a família dos atletas, então, a gente se tornou uma família, porque eu considero uma família, eu recebo, o Mínico Rico, eu digo, eu tenho foto de vocês inéditas, que a mãe de vocês compartilham para mim, para mim, eu fico muito emocionada, porque é o momento da família, e elas compartilham comigo, então, eu tenho aquela, eu digo, meu Deus, eu me sinto, assim, lesangeada demais, então, assim, como vocês enxergam esse papel dos pais, porque os pais, tem Leandro, tem Josimar, tem Gabriel, tem vocês que estão aqui, os outros, tem Janiel, os outros pais, que mesmo quando não acompanham, mas sempre estão ali, e estão, é, sempre envolvidos, e isso, quanto mais envolvimento, mas eu acho bom, porque eu gostei daquela muvuca mesmo, da família, que está todo mundo ali reunido, não tem coisa melhor, né, então, assim, como é que vocês enxergam esse apoio, Vainha, mesmo? Leandro, eu acho que o apoio das famílias é fundamental, né, para o projeto poder acontecer, porque nós sabemos que todo adolescente, nós já fomos adolescentes, e sabemos que o adolescente, ele, quando está sozinho, é o novo, são várias aventuras, e quem de nós, adolescentes, não já tentamos, ou influenciar por outros, que quisermos fazer alguma coisa, que não é o correto, é normal, e, assim, o apoio dos pais, tanto para o projeto, tira-se essa responsabilidade, e até o interesse deles próprios, fazer alguma coisa, que não se deve fazer, né, então, por mais apoio que tenha, as famílias cada vez mais têm que apoiar, tanto para acompanhar os filhos, né, e dar essa confiança a eles de irem com vocês, irem sozinhos, né, sem os pais, porque vai servir para o crescimento dele, como também a gente tem, quanto o pai, até uma obrigação de apoiar, e fazer o projeto se expandir cada vez mais, porque, vamos analisar, sim, fazer uma reflexão, quantas crianças, não já deixaram, deixou, de, entrar no mundo, no mundo das drogas, no mundo do crime, porque estava ali envolvido com o projeto, né, em certas situações, eu acho que parou, muitas crianças, a gente, imagina, parou o momento para estar ali, envolvido com o projeto, e, por, deixou, de entrar no mundo, de fazer alguma coisa ilícita, então, isso é necessidade, cada vez mais, o apoio dos pais, é mais importante ainda, do que tudo, porque vocês, assim, não estão fazendo, uma coisa que, que é de sua obrigação, não, né, vocês estão fazendo, por amor, a isso, vocês estão fazendo, por amor, as crianças, e eu, quanto mãe, eu tenho certeza, que cada vez, quando vocês fazem, que está tudo certo, vocês têm vontade de fazer mais, né, de trazer mais crianças, e, muitas vezes, a gente sabe a realidade, das crianças, eu tive por mim, e a gente não quer trazer, para perto da gente, para ver se a gente, consegue mudar, quando a gente vê, o filho da gente, a gente diz, eu queria ver aquela criança, eu puder fazer alguma coisa, por ela, então, o projeto, é isso, faz, né, que, ou não, as crianças se envolvem, os adolescentes se envolvem, e terminam, assim, recebendo, instruções, exemplos, de cidadania, princípios, que muitas vezes, em casa, são diferentes, até pelo tempo, que os pais não têm, de passar, certas coisas, então, lá vocês já estão vendo, já vê o exemplo de outros, eles só têm a aprender, né, no projeto, então, é super importante, a presença dos pais, o apoio dos pais, para o crescimento, dedicado ao mundo deles, né, exatamente, né, Leninha, porque é uma rede de apoio, né, na verdade, Juninho, se quiser complementar, pode ficar ouro, em relação a suas famílias, quer dizer, participar com os filhos, é porque, se a felicidade dos filhos, eles estão sábios, sempre com isso, eles vão estar cada vez mais apoiando isso, por exemplo, se o filho está feliz com aquilo, qual é o pai que não quer, estar se envolvendo com isso, ele busca qualquer meio, de ajudar, de, de crescer com eles, e de ajudar, de alguma forma, que ele se sinta bem, que o filho vai se sentir bem, o que ele está praticando, é um esporte, e, ele, que ele gosta, do coração, que ele gosta, quem é um menino, que não gosta de praticar futebol, mas ele está desenvolvendo outros, outros momentos, assim, de um dia, sem alguma coisa interessante, por exemplo, se não for jogar no futebol, pode ser um médico, um doutor, uma coisa que, que ele gosta, de fato, mas ele está feliz ali, naquele momento, tem que ser feliz, a família adora, eu, fico feliz, quando o meu filho está feliz, essa é a ligação, que é a equipe, vem do seu, certeza, e é como, até um pai, já chegou para mim, relator, eu perguntei, cadê fulano, vou dizer assim, José, ai, graças a Deus, José está lá no trem, só assim, não está no telefone, então, já também tem isso, porque a gente sabe, que hoje, os meninos, é bom usar, mas a gente também, tem que vigiar, também, porque senão, a gente fica dependente, eu digo pela gente, que a gente, às vezes, vai olhar uma coisa, e termina, aí você percebe ali, meu Deus, eu já estou aqui, faz tempo, então, o adolescente, não vai ser diferente, então, o pai diz, ai, graças a Deus, que hoje, é dia de trem, só assim, tiram ele do celular, então, vocês também percebem, não é essa, isso como é bom, não é? tem aquele alívio, quando ele sai para treinar, ele é daquele alívio, ah, esqueci o céu da graça, o videogame, esse, apaixonado por videogame, e aí, quando ele está para treinar, ele está lá, aquele alívio que está lá, parece que é retido, se livrou daquele problema, no momento, mas é muito bom. Porque a gente sabe, que como a Leandro falou, nós adultos, às vezes, a gente começa a olhar, alguma coisa, se interessa por outra, vai olhando, e vai mais além, às vezes, perde o horário, de alguma coisa, né, ah, eu tenho que ir, porque eu tenho um compromisso, então, o adolescente é um momento diferente, né, e tem muita atração, para que ele, tente descobrir e ver, e isso é normal, então, nós pais, a gente precisa estar, controlando o horário deles, para o bem deles, o horário do uso do celular, para o bem deles, e nem em todo momento, os pais podem estar aí, devido a uma carga horária de trabalho, devido a outros compromissos, então, nem em todo momento, os pais estão disponíveis, para isso, e, quando eles se sentem, assim, a vontade de ir, para o treino, de estar lá, com o projeto, então, nós, pais, com certeza, a gente sabe, que lá, tem alguém supervisionando, né, então, é como se fossem os olhos, os nossos olhos. Exatamente, Daniel. Agora, eu vou trazer algumas notícias, né, do futebol do Rio Grande do Norte, de Serra Negra, e do Brasil, para o pessoal, que está acompanhando, através da rádio 104.9 FM, no Instagram, do São Paulo Serra Negrense, está por dentro aí, das novidades. Então, está ocorrendo, né, na noite desta quarta-feira, o campeonato Serra Negrense, de futebol de campo, onde, às sete e meia da noite, começou a partida entre São José Mártir e Amigos da Bola, e às nove horas da noite, teremos o Lagoa da Serra e Juventus. Também teremos um jogo de futebol mártir domingo, onde teremos a presença do astro do futebol mártir, Vale Gol, e também, na próxima semana, teremos grandes jogos aí, no campeonato Serra Negrense de futebol de campo. Nesta quarta-feira, ABC e América irão se enfrentar pelo segundo clássico rei, em menos de uma semana. Nesta quarta-feira, os torcedores do ABC e do América de Natal vão presenciar mais um clássico rei, desta vez, válido pela Copa do Nordeste. A partida é válida pela competição regional e uma das três, que abrem a sexta e rodada da competição. Os clubes portuguares fazem campanhas ruins na competição, com aproveitamento inferior a 30%, né, o ABC ainda não venceu e o América só acumulou uma vitória. Então, hoje à noite, também teremos esse clássico do futebol do Rio Grande do Norte. Morre a atleta paralímpica potiguar, Joana Neves. De acordo com a SALEF, a parapleta estava em São Paulo, realizando exames em busca de um diagnóstico. Ela estava tendo algumas convulsões, né, estava apresentando esse quadro. E, na noite da segunda-feira, após se sentir mal no centro de treinamento paralímpico, ela foi levada ao hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. que, inclusive, é amiga da atleta Serrana Crescijane, a única. Lucas Paquetá celebra retorno à seleção brasileira e disse cooperar ao máximo com investigações na Inglaterra. O atleta Lucas Paquetá, da seleção brasileira, não entrou em detalhes sobre a investigação que vem ocorrendo por parte da Federação Inglesa de Futebol, sobre supostas participações e irregularidades envolvendo apostas. Novamente convocado para a seleção, após seis meses, o meu campista brasileiro foi questionado sobre os riscos e impactos em sua carreira por ponto do episódio e disse que não tem autorização para se posicionar publicamente. Atlético Mineiro decide demitir o técnico campeão da Copa do Mundo, o Felipão. Na noite desta terça, os membros do comitê de futebol do Atlético Mineiro se reuniram para debater a possível saída do treinador Felipão. O mau desempenho dele com a equipe, além do relacionamento conturbado entre torcida e profissional, prezaram contra e ocasionou a demissão do técnico Felipão. E por último, temos o caso Daniel Alves. A Justiça aceitou o pedido de liberdade provisória do jogador. A 21ª Sessão do Tribunal de Justiça de Barcelona aceitou o pedido da defesa de Daniel Alves para deixá-lo em liberdade provisória. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O jogador brasileiro, que cumpria prisão preventiva há 14 meses, havia sido condenado a 4 anos e meio de prisão. Então, essas são as notícias de hoje para a galera que está acompanhando, através da rádio 104.9 FM, no Instagram do São Paulo Serra Negres, ao qual eu quero mandar um alô para os nossos apoiadores culturais. é o Imprimax, farmácia São José, Azucarbo, Ezinho Serra Negra, Central Importes, Alquadro Petes, Moleque do Gás e da Água, Bebidas do Pacote, HD e Personalizações, IES, Móveis e Eletros, Ponte do Açaí, Senete, Gato a Jato e Central das Bebidas. Então, Ivaninho, como eu falei, estava ocorrendo o Campeonato Serra Negres de Futebol de Campo, eu vi que você, não sei se Ivaninha estava também, Alonso estava, estavam lá no dia da abertura, conta aí para a gente como é que você está vendo aí esse grande campeonato que está ocorrendo em Serra Negres. Bem, muito bem elaborado esse momento agora para ter esse campeonato, porque estava precisando, fazia um bocado de tempo que não tinha o Campeonato de Campo, eu acho que uma vez, eu acho que eu até era coordenador do esporte, e agora é muito bom a reputência, esse momento no esporte, o problema agora sobra, perigo que chuva, tá aí, dificulta um pouco assim, nesse sentido, mas é bem organizado, as coisas, as pessoas participando aí, os atletas cheiros de todas as cidades aí, de fora, da região, bom, eu acho que fico feliz com esse evento que está acontecendo com esse caminho. O Aninha, quiser complementar também? Rogério, eu não estava, um dia eu não pude sair, eu estava trabalhando, mas o Juninho foi, me representando com o Luiz Alonso, e assim, o campeonato de suma importância, a gente sabe que movimenta o esporte, e ver também as equipes de outras cidades, elas, assim, vêm, sempre participam, então isso para o município, assim, é excelente, né, a Secretaria de Esporte, o Municipal, está de parabéns, fazendo a realização do trabalho cada vez melhor, e que a gente sabe, assim, que é necessário isso. Quanto mais se faz pelo esporte, melhor, porque o esporte é vida, né, o esporte é saúde, além também de favorecer e socializar as pessoas, né, as equipes, então isso aí, incluir, incluir uma sociedade que, como eu já disse, a gente hoje tem uma oportunidade muito grande de entrar no meio ilícito, de fazer alguma coisa ilícita, e você enquanto está lá praticando esporte, você se livra de certas coisas. Agradecer aí a Grimalda, a João, que estão ordenando essa parte do esporte aí, do futebol de campo, eu acho que, futuramente, quero acreditar uma categoria que vai participar de futebol de campo, que é a categoria do São Paulo aí, quem sabe, o Viro, o Vim, o Mendes, sobre 15, sobre 13 aí, participar do futebol de campo também, acho que não é só o Futsal que ficaram nisso aí, mas que eles gostam também de futebol de campo e futuramente eles vão ter essa oportunidade. É, o futebol de campo a gente está no planejamento até o meio do ano para começar também os treinos, porque a maioria das competições aqui é mais Futsal, mas apareceu alguns convites de futebol de campo aí a gente não aceitou agora porque não adianta ir sem treinar, eu sempre falo, não adianta misturar duas coisas no mesmo tempo, tem que focar numa coisa, mas a gente também vai estar com o futebol de campo para mim. Não é um projeto mais amplo, porque tem mais gente que vai ter oportunidade para todos aí, que Deus quiser. É, se Deus quiser estar nos projetos, né? Se eu sei. Então a gente vai ver ali. E Luiz Alonso, quer falar alguma coisa? Luiz Alonso, está ali quietinho no cantinho dele. Mas pode ficar... você fica à vontade, você está em casa com o menino dele, ele quer dizer... Pode ficar à vontade, Luiz Alonso, se quiser falar, o que você quiser falar aí, dizer se você gosta de participar, como é que está sendo agora com o Filipe, é porque Vitor treinava as duas categorias, né? Só que Vitor, assim, trabalha em fábrica, é um trabalho muito puxado, então ele estava ficando cada vez mais cansado, porque ele treinava as duas categorias num dia só, não era, Rogério? eram treinos... Não. Às vezes eram dois, tem vez que eram separados. É, às vezes eram separados, mas às vezes acontecia de treinar as duas categorias num dia só. Então, assim, Zé Nilton Xander eu convido a Filipe Belo, e Filipe Belo aceitou, e aqui a gente... é muito grato a esses meninos, porque são totalmente voluntários, então, assim, a gente só tem a agradecer, porque são dois jovens que poderiam estar fazendo outra coisa, e não, estão ali empenhados juntamente com a gente, então vieram pra somar, a gente já agradece a Vida, a Filipe Belo, e a Luiz Felipe também, e a Luiz Felipe, que é o Cielo de Filipe Belo, então, assim, a gente só tem muito a agradecer. Então, isso também, eles devem ter recebido uma base muito boa na casa deles, que a gente tem que servir ao próximo de alguma forma, né, Vânia? Ajudar do jeito que a gente pode. Então, a gente tem que ir plantando nossa cimentinha ali e deixando. Então, Luiz Alain, como é que você está? Está gostando? Pode ficar à vontade e falar do seu jeitinho aí, e a gente está aqui, é um bate-papo que não tem entrevista, é só um bate-papo. Pode ficar à vontade. Boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus e a Ariane e ao Jé, que estão convidados aqui, para, junto também com o meu pai, minha mãe, e falar um pouco, né? O projeto, sempre é bom eu participar com colegas, com colegas, sem praticar, além de ser atividade física que ajuda na saúde, você está ajudando o social, conhecer as pessoas e juntar, oferecer um futuro muito melhor. E, esses dias, nós estamos treinando com o Felipe Bello e juntamente com o Galega, dando suporte, que eles estão sendo mais pegados, mais estruturados, mais organizados, e, às vezes, quando tem treino, eu já aproveito e chamar alguns colegas mensais, eu convido, ei, bora pro treino. Alguns que não são mais focados no treino, falam outras coisas, aí eu convido, bora pro treino, aí eu chamo, eles vão, treinem. Aí, o trabalho de vir, agradecer muito a ele, me ajudou muito a não desistir do esporte e continuar. nessa jornada aí. E, só agradecer ao esporte. Sempre fui nos campeonatos, passei bem da bisturza, sempre me daram muito bem, com proteção, e sempre me ajudaram a conseguir batalhar, por exemplo, diminuir um pouco da minha timidez, conseguir me dedicar a mais do treino e continuar ainda. É isso que eu quero dizer. Muito bem. Muito bem, Luiz Alonso, muito obrigada pelas suas palavras, a gente que agradece, a você por participar e está trazendo, como você disse, os colegas também que não participam e já está aí ajudando, trazendo os meninos para participar. Isso aí é o que importa, Luiz Alonso. Isso aí são coisas que, como diz, você tem sua timidez, é seu jeito, você percebeu que está melhorando e como você disse, eles estão lá dizendo para você não desistir, melhorar cada vez mais, muito bem, a gente agradece demais, está vendo, eu consegui até Luiz Alonso falar, eu não consegui. e falou bem, muito, eu estou dizendo que eu vou trazer todo mundo, vocês que estão aí acompanhando na 104.9 no Instagram do time, se prepara, as famílias, que vocês vão vir aqui, eu vou trazer, se Deus quiser, eu vou conseguir trazer todo mundo e voltar todo mundo para falar, porque aqui, não é entrevista, é um bate-papo que está todo mundo à vontade, para falar à vontade. então Luiz Alonso, a gente agradece demais a você, aí a Leandro fica lá, coma a banana, não é Luiz Alonso? Já comeu, beba água, então lá, e assim vai, dá certo, não é Luiz Alonso? Vaininha, se vocês, eu quero perguntar, pode ser sincera, pode falar, estou toda sincera, o quanto que vocês recomendariam aos meninos que ainda não participam, às famílias que estão nos acompanhando, o quanto você recomendaria participar desse projeto? Não só do projeto do São Paulo, mas também outros projetos que a gente tem na cidade, não é Rogério? Mais vôlei, temos outros projetos, mas aqui, como a gente está falando do projeto do São Paulo que vocês participam, conhecem, o quanto vocês recomendariam esse projeto às famílias que estão nos assistindo agora? Eliane, nós somos até suspeitos em falar, né, porque, é assim, o Luiz Alonso, já é um resultado do projeto. A timidez de Luiz Alonso, em outros tempos, jamais ele teria falado, né, e assim, surpreendendo, de falar, já se sentiu à vontade, assim como ele se sente à vontade quando vai para os treinos, se sente à vontade quando vai viajar, quando viajava com a gente mesmo, sua linda, ele ficava dizendo, ou mamãe, eu não queria ir, eu enjoo, aquela insegurança, né, e a gente sempre deu apoio com isso. E hoje ele já superou isso, ele, quando viajava, tranquilamente, no Lombos, né, com o menino, que já se sentia à vontade, nos primeiros dias que saiu, a primeira viagem, foi meio tenso, aquela insegurança, eu bebo o lanche, nem lanchou, comeu alguma coisinha lá, como você disse, o filho de Zé Mida, mas toma, toma banana, ele gosta muito de fruta, é, até o lanche para a escola, eles, elas preferem fruta, desde pequeno, ele tem fruta, para ele, ele tem tudo. e eu digo assim, tem total meu apoio, é assim, se for recomendar, recomendo 100%, né, quem puder participar, na modalidade que puder participar, é, o projeto acolhe, né, e é importante demais, para o desenvolvimento de cada um, desses adolescentes, e a gente, quanto mais a gente puder incentivar, apoiar, né, fazer isso acontecer, pode contar sempre com a gente, a gente vai estar apoiando, fazendo isso, até como o Luiz Alonso já disse, que fica chamando os colegas, já é uma parte de apoio, na parte dele, está fazendo a parte, como ele pode, então convidar os colegas deles, chamar para ir, isso é, se ele se sente apoiado com isso, da mesma forma a gente também. eu vejo o projeto assim, com satisfação, muito grande, eu acho que se for para indicar, eu estaria, na rua, indicando, ó, vá para o projeto, isso é, é uma coisa muito boa, legal, fica, você se sente bem, sua família, vai ficar satisfeito com isso, eu acho que se a gente encontrar, essa meninada que quer participar disso aí, a gente vai indicando, vai indicando, porque o projeto é um projeto interessante, um projeto, assim, satisfatório, um projeto que tem segurança, que eu sei que eles vão fazer, é uma coisa, praticamente, porque vocês estão em uma base familiar, na questão de família, por exemplo, está o projeto do pai, a mãe e o filho, dentro desse projeto, é uma coisa família, e eu acho que é assim, se a gente puder indicar, vai indicando isso, e vai promovendo esse bom, projeto de São Paulo, que vai ficar aí, vai, com muito, muitos anos, eu agradeço a vocês, acho que eu fiquei feliz, eu fico feliz, eu não acredito, estava assim, com o mesmo, porque eu pensava que não ia dar, mas deu certo, graças a Deus, tomara que dê o adjante, para frente, pela coisa. É, Júnior, graças a Deus, que está dando certo, está dando certo, e a gente agradece demais, como eu digo, as famílias, sempre, a gente vai agradecer, e também, aos parceiros, né, que a gente também tem, porque sempre quando a gente precisa, tem aqueles amigos, pais próximos, pronto, quando a gente foi fazer, a nossa festa de confraternização, Luiz Alonso participou, o Júnior até esteve lá, Vaninha que não pôde ir devido ao trabalho, a gente entende, uns pais ficar com a gente, do início ao fim, participar do jogo, das estrelas que teve no campo, e depois a gente foi para a piscina com eles, então aquele momento, foi muito gratificante, porque a gente também via ali, que tinha crianças, que talvez nunca tivessem tido aquele momento, então assim, acho que eu estava mais feliz, do que eles que estavam lá, para mim, ver aquilo tudo, porque, é cansativo, porque eu acordo, vou organizar tudo, dependendo de onde a gente vai, a cidade que a gente vai, eu acordo muito cedo, quatro horas da manhã, já aconteceu de acordar, mas eu estou fazendo aquele, antes deles, estou organizando tudo, para mim, é uma satisfação enorme, quando eu não posso acompanhar, quando eu ser idosão, devido ao meu trabalho, eu perdi os jogos, meu Deus, ficava de coração, para ti, porque eu quero estar ali sempre, já não tenho cuidado, olha esses meninos, isso assim, mas graças a Deus, eu tudo certo, então, é como o Juninho diz, a família, é toda envolvida, porque, eu respiro futebol, é tudo futebol, lá em casa, é São Paulo, se eu não devia falar para cá, esses meninos, até às vezes, quando acontece alguma coisa, eu venho em Curitiba, que pareça no treino, às vezes, aí, eu invito conversa, chamam lá, vem um deles, vai ficar, eu conversei com ele, eu estava fazendo isso, eles vão lá no meu privado, às vezes, vão lá em casa, ele anda e conversa, porque eu me arrependi, porque eu fiz isso, eu sei que eu estou errada, reconheceu o erro, parabéns, então, a gente vai sentar, vai conversar, e vamos ver uma maneira, de você não fazer mais isso, de mudar, então, isso para mim, é uma satisfação muito grande, porque eles já têm essa confiança, e os meninos são de ir na minha casa, de jogar videogame com o Rogério, de ficar lá em casa, acho que os alunos, não sei se eles já participam do dia, do videogame, que foram, eu vou fazer pipoca, e tem toda aquela empolgação, então, a gente se torna uma família, então, eu já, quando eu vejo esses meninos na rua, eu já fico olhando, eu já vejo eles de outra forma, o que é que estão fazendo, as vezes, quando a gente está em uma festa, em uma comemoração, eu rejo eles com um copo na mão, alguma coisa, eu já fico, o que é que tem nesse copo, menino, e eles vêm lá, me mostram, essa coisa, não é tirando a responsabilidade dos pais, nem querendo, mas, a gente já tem, é ajudando, é como eu digo, é uma rede de apoio, então, assim, para a gente, é muito satisfatório, esse projeto, a gente agradece, e como eu costumo dizer, eu só peço sabedoria a Deus, e que ele possa, nos fortalecer, para que a gente continue, então, a gente também tem uma rede de apoio, de pessoas, que, quando a gente vai fazer alguma coisa, já chega, nos ajuda, o Vânio, eu mesmo, já fiz um suco, o Luiz Alonso vai levar o suco pronto, está precisando de alguma coisa, e tem outras pessoas, que é como diz, por trás dos bastidores, nós temos os nossos amigos, próximos, que quando foi fazer, a confraternização, Zanito é muito menino, então, a gente quer ajudar, de alguma forma, então, não chegava com alguma coisa, ou com outra, e assim, tudo dá certo, e graças a Deus, então, Vânia, se você tiver alguma coisa, as considerações finais, Vânia, Joinha Alonso, pode ficar à vontade, sinta-se à vontade. Eu acho assim, porque, esse projeto, é uma coisa que deu certo, graças a Deus, mas também, pela paixão do Zé Lito, pelo São Paulo, né? Demais, eu lembro demais, quando o Jorge era pequenino, eu falei, eu já tosse pelo São Paulo, se não, eu venho para o Cruzeiro, mas como é que ele tosse pelo Cruzeiro? Não, eu não consegui convencer, e tal, aquela coisa, eu não sei se ele está tosse pelo Cruzeiro, né? Eu não sei se ele está tosse pelo Cruzeiro, né? Eu não sei se ele está tosse pelo Cruzeiro, né? Você falando, ele me lembrou, que quando ele começou, e que os meninos começaram, que Rogério ainda jogava, ele começou, que tinha um campeonatozinho, não era, Rogério? No ginásio? No municipal. É, Aí não tinha ninguém pra ir com o Zé Nilo e ele disse, eu vou Rogério, eu fico com vocês, aí ele disse, eu vou mandar fazer um terno pra esses meninos. Aí eu, Zé Nilo, você vai mandar fazer um terno, vou e vou botar o nome de São Paulo, aí ficou. Esse ano até hoje. Foi, tem que ter o primeiro, aí e foi, por essa paixão e vai ser São Paulo. São Paulo muito bem, é claro. Aí pronto, daí pra frente começou a vir mais menino e assim foi, graças a Deus. A gente ainda vai completar dois anos, né, Rogério? 15 de abril a gente completa dois anos. Eu achei lindo essa parte, porque tem uma parte mais bonita aí que eu achei dele aí, foi aquela questão da música, aquela coisa envolvida. Que envolve o menino, sabe, aí é que a gente acha que o Luz é um aspecto, agora se cantava com o menino e tal, aquela coisa. Não tem essa música, o Luz é um aspecto, no São Paulo e tal. Foi uma metade de Caicó que fez a música, ele fez a música e deu super certo. Graças a Deus e também. Agradecer a você demais, agradecer o cara que meu filho está aí e eu fico feliz. Eu espero que os pais aí vejam isso aí e coloquem seus filhos nesse projeto, porque é bom demais, é bom demais. Só tem que agradecer a você, muito bom também. Quero assim, a gente só quer agradecer bem pelo convite, né, e que esse convite possa vir todas as famílias, porque pelo apoio que o projeto, vocês, vocês, meu projeto, dão ao meu filho, em nome dele, eu já agradeço por todas as famílias. E também eu digo assim, que as famílias se envolvam nesse projeto, que as famílias estejam mais próximas do projeto e que tragam mais amigos dos filhos, como o Luiz Alonso mesmo disse um exemplo. Eu fiquei muito feliz em escutar isso, ele está trazendo os amigos dele, mas que é necessário também a família estar mais perto. O apoio da família a essas crianças, a esses adolescentes. Então, cada vez mais, assim, se torna uma família só. E um vai ajudando o outro e apoiando. E o projeto crescendo, né. Então, assim, se um está bem, todo mundo vai estar bem. É isso que eu disse, se a família está junta, reunida ali, ela está fortalecida. Então, cada vez mais, vai fortalecer o projeto, vai fazer crescer o projeto, vai apoiar o projeto. E, quanto a gente, a gente conta sempre com a gente. O que a gente puder fazer para estar dando apoio, porque a gente não está dando apoio só a Luiz Alonso. A gente está dando apoio às crianças. E, muitas vezes, a maioria das vezes, quantas não têm apoio nem em casa, né. Então, eles se sentem apoiados nesse projeto. Então, o que a gente puder fazer, o que a gente puder fazer para apoiar, a gente vai estar junto. A gente está junto, apoiando essa ideia. Então, de parabéns, vocês, Anil, Rogério, e todos os apoiadores, né. Que contribuem para que o projeto continue crescendo e se fortalecendo. E, e essa dá, e é muito bom estar com os meninos, se divertindo, brincando, risado, e para brincadeira, educado, como e para. E, também, estou naquele projeto. Além de estar com esse novo professor, também vai realizar um sonho. Essa é hora de funcionar um bom. Então, na verdade eu não sei se talvez sejam outros rumos, como médicos, outros trabalhos, outras áreas, mas enquanto eu puder, estarei sempre no caminho, nunca desisterei, porque nunca dá para conseguir realizar a pessoa. E eu queria tentar, né, convencer outras pessoas a tentar ajudar, acompanhar, levar seus filhos para o projeto, e o projeto muda o momento, ajuda, acompanha e clica, e dá lição em moral, ensinar e educar os filhos, e melhorar a vida social da pessoa. Muito bem, Luiz Alonso. Então, Vaninha, desde já, né, eu agradeço a presença de vocês, e agradeço também a audiência, né, de todos que estão nos acompanhando na 104.9, pelo Instagram do São Paulo Serra Negrense, e já fica desde já, né, que vocês se preparem, que o convite vai chegar às famílias, para vocês estarem aqui também, contando as historinhas de vocês, e Juninho, Vaninha e Luiz Alonso, em nome de Zé Lido, né, de Rogério também, eu agradeço demais a vocês, as palavras de vocês, só nos dá mais ânimo para que a gente continue, para que a gente não pare, e é como eu disse, é pedir a Deus, sabedoria, e esse apoio que a gente tem, é, para a gente continuar, e com os meninos cada vez mais, porque, como eu costumo dizer, a gente participa das competições, por mais que a gente não, não ganhe, mas a gente tirou aprendizado de lá, e o importante é a participação, é aquele momento que a gente está vivendo, então, assim, a gente agradece demais a vocês. Então, né, para finalizar, eu queria agradecer aos convidados, né, que aceitaram o nosso convite, dizer que sábado, é, o pessoal aqui da rádio, os locos de hoje vão estar lá na Feira Livre, daqui do Serra Negra, vão estar fazendo aquela resenha lá na Feira Livre, né, ao vivo também na rádio 104.9, é, e nesta sexta-feira tem mais sintonia esportiva com o Projeto São Paulo Serra Negra, e estaremos recebendo o convidado, né, que é treinador, atleta e estudante de educação física, né, o nosso treinador Filipe Mello, vai estar aqui sexta-feira, a partir das 19 horas da noite, ao vivo, tanto no Instagram de São Paulo, como na, na rádio Princesa da Sela, 104.9 FM, né, para ter um palco aqui com o Filipe Mello, falar da questão, é, do curso de educação física, que eu sempre estou dizendo, né, tem uns que dizem, não, vou só terminar o ensino médio, eu não quero, vou trabalhar nas fábricas, eu não quero fazer nenhum, não quero fazer nem, não quero fazer nenhum curso, eu só sempre falo, olha aí Filipe, olha aí Vito, né, e Vito que você diz, Vito, é, Vito disse que não queria ser nada, quando acabou o ensino médio, eu disse, não, vou trabalhar nas fábricas, minha vida vai ser essa, aí Vito disse, surgiu a oportunidade de fazer o curso de educação física, tá aí, Vito hoje, né, acho que daqui a dois anos ele termina, o curso de educação física, então, poste aí, né, que você pode seguir a área que você gostou. Então, são 20 horas e 18 minutos, agradeço a todos que sintonizaram na rádio 104.9 FM, Princesa da Serra, amanhã a rádio volta com a programação normal, né, vários programas aqui na rádio Princesa da Serra, então é isso, uma boa noite a todos. Então, é isso, uma boa noite a todos, uma boa noite a todos, uma boa noite a todos.